Os três primeiros colocados, Igor Calura, Meiko Kawakami e Joelson da Silva. Gostaria que cada um de vocês três fizesse uma avaliação de como foi a prova. Começando pelo Igor Calura, que fez uma grande disputa até a sexta volta com o Pedro Sampaio. Gostaria que falasse sobre a chuva também e sobre o título de campeão paulista. Eu já conversei com ele anteriormente, vou perguntar alguma coisa para ele depois. Ele não treinou hoje de manhã para não pegar medo da pista. Então ele não entrou no arm-up para não cair antes da hora, que poderia cair por causa que a pista está muito suja de borracha e escorregadia. Então ele não quis entrar no arm-up e eu também concordei para não estragar moto e essas coisas. Na hora da corrida, a ideia dele era tentar pular na frente para tentar enxergar melhor a pista, se tivesse muita chuva. Ele falou que já... Não vi. Não, ontem, igual. Irmão. Irmão. Tá junto? Por que você diminuiu? Jorrei. Jorrei. Durante a prova, ele brigando com o Pedro. Aí nós sentimos que ele diminuiu a velocidade mais, foi quando começou a chover. Então ele preferiu... Devagar. Preferiu diminuir um pouco o ritmo da prova, da velocidade dele, e esperar para dar o bote na última volta. E a gente queria agradecer demais ao preparador, que ele se empenhou demais mesmo, passou noite lá, tendo até problema com o vizinho por causa de barulho de dinamômetro, essas coisas, para tentar acertar a moto para a prova. Infelizmente, a moto não precisou dar... Ela não usou tudo a potência que ela tinha por causa da chuva, mas a moto é muito boa. E o Igor, pô, ele nunca treinou na chuva, já até correu uma vez, ele e o Pedro juntos, fizeram até uma mesma dobradinha em uma outra prova. Até achei que o Pedro ia conseguir vencer essa prova. E o Mitico e o Cois vieram lá de trás, e ameaçaram sério mesmo. Foi bacana, foi muito legal, e todo mundo está de parabéns. Mas eu acho que a prova não machucou ninguém, e ele se machucou ontem, né? E ainda está aí, tem futuro. Parabenizando, então, o Igor Caluri, agradecendo seu pai. Vamos ao Meico, o Meico, segundo lugar na prova, chuva, como é que se viu todo esse processo hoje? Eu estou muito feliz pela essa posição, e é minha primeira vez na chuva de 250, eu estou muito com medo de cair de novo, porque ontem também um tomo feio. E o Joel, o Igor, o Joel, está muito rápido, e o Cleber Parrado também. E nós fomos disputando, e o pneu saía, balançava a moto, e eu estou muito com medo, mas a briga foi boa, e eu estou muito feliz pela exposição. Feliz pelo segundo lugar no Campeonato Paulista também, né? Sim. Sim. Joelso, você foi um, talvez, o grande destaque da prova, largou lá atrás, se não me engano, em penúltimo, o último, e chegou em terceiro, chegou a andar até mais à frente. Como é que você viu a corrida, e como é que você teve esse desempenho tão sensacional aqui em Interlagos, com chuva e tudo? Bom, primeiramente, quero agradecer a todos os meus amigos, aos patrocinadores, o Marcelo da Team, exemplo, o Gui da Movimento, o Ricardo, o Cleiton, que está aí acompanhando nós, o Suel Reis, meu pai, que está aqui também, todos que estão aqui, torcendo. Bom, não teve treino no sábado, faz muito tempo que eu não ando nessa pista, a gente, tentamos acertar o máximo possível a moto, pena que no Q1, quebrou a corrente, não consegui fazer nenhum Q1, e, tipo, não consegui fazer o Q2 também. Na corrida, saí, saí bem, que a pista estava um pouco seca, tentei dar o máximo no começo, e como começou a chover, eu tentei manter o ritmo, aí consegui buscar o Igor, consegui manter ali na frente do Meiko, na última volta, pena que eu errei, e não consegui terminar em primeiro. parabéns, esse resultado deram ao Igor, o título de campeão paulista, que são os pontos conquistados, nas três etapas aqui em Telagos, ao Meiko, o segundo lugar, e ao Pedro Sampaio, não sei se está presente, o terceiro lugar, está presente? O senhor quer falar um pouco? Ah, tá. Então, tá, só para terminar aqui. Esses três primeiros colocados do paulista, no brasileiro, o Igor tem 98 pontos, continua liderando, o Meiko é o segundo com 80, e a Sabrina, que não correu, tem 70 pontos. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela organização, foi muito show, largamos de último, eu e meu irmão Joels, mas, graças a Deus, aí, conseguimos conquistar o terceiro lugar, eu quero agradecer aos patrocinadores que estão apoiando, eles estão dando maior força lá em Londrina, igual o Joels falou, o Paulinho da SBK, o grande nosso chefe de equipe hoje, estamos evoluindo, para se tornar melhor para o ano que vem. Então, eu acho que isso é uma escola, é aprendizagem, a gente nunca participou de um campeonato grande assim, é tipo, é a nossa terceira corrida, e estamos conseguindo, devagarzinho, subindo a escada, a chegar nos pódios mais altos. Quero agradecer a todos vocês, e muito obrigado. Obrigado a vocês também, e uma salva de palmas, para os pilotos. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto